Olá, meu nome é Ana Cláudia e esse é o Cláudio Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo o Correio Coruja e as leituras do mês de maio e mostrando minhas próximas leituras. Então, vamos começar? Música Nesse mês de maio a Amazon estava com 10 reais de desconto em livros importados e eu comprei o Jungle Book ou Livro da Selva, que é o livro do Mogli. Ele estava por 10 reais, então acabou saindo grátis e eu paguei só o frete. A história do Mogli, todo mundo já conhece, é Mogli é um menino que acabou perdendo os pais e sendo criado por um grupo de lobos. Mas o Tigre, Shere Khan, não quer o menino na floresta, porque ele foi muito maltratado por homem e ela ameaça matar a Mogli caso ele não deixe a floresta. Eu não faço a menor ideia do que acontece no segundo livro da Selva. Como é a minha primeira leitura em inglês, eu vou estar lendo no final do ano, que é quando eu tenho mais tempo. Aproveitando a promoção da Amazon, eu comprei também Chimamanda Migosa diz, Sejamos Todos Feministas. Eu quero agora comprar o livro Criando Crianças Feministas. Eu achei muito maravilhoso esse discurso que ela fez. Eu li ele em e-book, que ele está gratuito, vou deixar os links aqui embaixo. E é sensacional. E já tem post no blog também. Nessa mesma compra eu comprei o segundo volume de Fumeta Alchemist, que é um mangá que eu estou gostando bastante. Eu nunca tinha lido mangá, até que veio o primeiro volume de Fumeta na minha caixa de sinais de alquimismo. E eu achei sensacional, eu gostei bastante. E agora eu quero acompanhar o mangá. Nesse nós temos dois irmãos, que apesar de muitos jovens, são excelentes alquimistas. E quando a mãe deles morre, eles tentam trazê-la de volta. E acaba dando muito B.O. O irmão mais velho acaba perdendo alguns membros. E o mais novo perde o corpo todo. E eles estão nessa busca de tentar recuperar o corpo do irmão mais novo. E a história é contada de um jeito muito engraçado. Embora tem alguns pontos bem pesados. Nessa mesma compra eu comprei esse outro mangá, que é o Sherlock, no estudo em roda. Que é a versão em mangá do primeiro episódio da série Sherlock, da BBC. Que é uma série sensacional. Eu gosto bastante. Embora as últimas temporadas tenham ficado um pouquinho blé. Mas a primeira é sensacional. E o Bennett é incrível. Pra quem não conhece a série, eles pegaram o Sherlock e colocaram ele nos tempos atuais. Com e-mail, com celular, com câmera digital e tudo mais. Esse primeiro volume é a adaptação do primeiro episódio. Tendo vários aspectos semelhantes com o romance Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. E eu amei esse episódio. Muito legal. Muito sensacional. Já tem o post do livro Um Estudo em Vermelho. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Eu também comprei essa edição lindíssima de A Bela e a Fera. Que é uma edição pop-up. Que é simplesmente sensacional. Eu vou fazer um post mostrando todos os detalhes dessa edição. Que é lindíssima. Enquanto eu estava procurando essa edição, eu achei uma edição em inglês. Essa edição em inglês tem um trabalho gráfico do estúdio Mina Lima. Que foi quem fez a arte de Harry Potter. E deve estar simplesmente maravilhoso. Pelos vídeos que eu vi, é uma edição lindíssima. E eu quero comprar também. E só que nós estamos falando de Harry Potter. Eu comprei um roteiro de Animais Fantásticos. E... Ah! É lindo! É todo ilustrado. A edição é toda ilustrada. É toda trabalhada. A capa é simplesmente linda. E quando eu for fazer post comentando sobre ele, eu vou estar mostrando todos os detalhes. Eu comecei o mês lendo O Jogador Número 1. E eu amei esse livro. Achei ele muito sensacional. Embora tenha alguns pontos negativos que eu não consegui engolir. Mas o livro é muito legal. A história se passa em 2044. A Terra está passando por uma grave crise energética. Principalmente com relação ao petróleo. E as pessoas passam a maioria do seu tempo em uma realidade virtual chamada OIS. O criador do OIS morre. E deixa toda a sua fortuna bem com o controle do OIS. Pra quem gostar da história que eu deixou dentro dessa realidade virtual. Depois de 5 anos após a sua morte, ninguém tinha encontrado a primeira pista. Até com o ex, um estudante do ensino médio consegue encontrar. Embora tenha sido uma sacada bem legal essa primeira pista. Pra mim, eu achei que foi um pouquinho óbvio. Mas isso não me incomodou nem um pouquinho. O que mais me incomodou foi o fato de dentro de uma crise energética. Inclusive, eletricidade. As pessoas passaram o tempo todo loucadas. O livro é uma sacada bem importante. Bem dinâmica. E vários acontecimentos. Já fiz post comentando sobre a leitura. Caso já tenha ido ao ar, vou deixar o link aqui embaixo. Esse mês eu li também uma história em comum sobre livros e magia. Eu achei muito legal esse livro. Começo você fica meio perdido. Sem entender muito bem o que as sacadas das histórias têm a ver. E conforme vai evoluindo a história, você vai entendendo a ligação entre elas. E é muito legal. Nela nós temos duas jovens. Uma está nos Estados Unidos e a outra no Paquistão. É um pouco confuso explicar esse livro. Porque a história é um pouco confusa. Conforme ela vai evoluindo, as coisas vão ficando mais claras. E se eu ficar apontando, vai estragar a surpresa. Eu ainda não fiz post sobre ele, mas eu creio que nesse mês de junho já tenha ido ao ar. E no último dia do mês, eu conclui a leitura de Uma Longa Jornada para a Casa. Que inspirou o filme Linus, que eu ainda não assisti. Vou estar assistindo e fazendo um post sobre o livro. Nele está o homem que contava a sua história de como ele se perdeu na família quando ele tinha 5 anos de idade. Eu achei que ele me... eu gostei bastante da história. Eu achei bem tocante, bem envolvente. Não sei se é escrita ou a tradução, mas em alguns pontos ficou meio truncado o livro e desagradou um pouquinho. Esse mês eu continuo ameaçada de lendo O Conde de Monte Cristo, Projeto de Leitura em Conjunto. Nós já lemos 760 páginas desse livro e é sensacional. Para esse desafio do mês de junho, do Grupo Devoradores de Livros, eu estarei lendo O Crime e Castigo de Dostoyevsky. Então são dois calhamaços, Dostoyevsky e Dumas. Provavelmente esses serão os livros que eu lerei esse mês. Caso sobe um tempo, eu quero ler Harry Potter e o Cálice de Fogo para o Grupo de Leitura e Mania. Nesse mês de junho eu vou estar fazendo esse vídeo de forma separada. Vou estar fazendo um vídeo para as próximas leituras. Um vídeo sobre leitura do mês e um vídeo sobre o Correio Coruja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!